Legal pessoal do canal, agora vou estar falando para vocês sobre alporquia. Quando você começa a mexer com o quintal, você vai descobrindo várias opções de se ter mudas. E alporquia é um processo desse para se tirar mudas. O que muda da alporquia é, por exemplo, de uma semente enxertada. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma poda nesse garro de limão. Teria que podar esse garro aqui. Mas ao invés de podar, eu vou fazer uma alporquia. Vou simular um processo aqui de plantar, onde eu vou pegar esse galho e transformar ele em uma nova muda já adulta. Então o que acontece? Quando eu tirar a muda daqui, ela vai ser uma muda já adulta. Então eu já posso tirar ela daqui e plantar em um vaso, produzindo. Pode ser limão, pode ser manga, pode ser pocão, o que você quiser. Hoje eu vou fazer uma brincadeira aqui no festival geral dessas alporquias. A gente vai conhecendo, cada vez que você vai mexendo com o planta, você vai conhecendo mais e a gente vai tirando aqui. Como eu tinha que podar esse gado, então já vou aproveitar e fazer essa alporquia. Para fazer alporquia, você vai trazer algumas coisas básicas. É, uma boa, um bom estilete para cortar, fita crepe, linha e aí vem a questão do adubo. Muita gente usa o asfargo, vi muita gente usar o asfargo. Como aqui também eu vou usar a terra e eu já vi gente usando a areia. Também você precisa de sacolas. Eu vou fazer o teste aqui com duas. Todo mundo aconselha a usar uma sacola preta para a raiz ficar ali e não tomar muito sol. Vou fazer o teste nas duas também, numa preta e numa transparente. A gente vai ver como é que vai ficar. Outra coisa também que é muito interessante se você ter é um enraizador. Eu comprei esse aqui da Forte, enraizador, paguei 20 reais. O que acontece? Ele vai auxiliar ali no processo de enraizamento. Então vai ajudar muito. Mas se você não encontra, não tem por aí, então não precisa. Pode fazer sem mesmo. Acho que a primeira coisa que você tem que se preocupar é na escolha do galho que você vai fazer alporquia. Não adianta pegar um galho feio, torto, todo de qualquer jeito. Sempre é legal você pegar aqui, olha, 30 centímetros da junta, a junta aqui, uns 30 centímetros mais ou menos. E aí você imagina a parte de cima dele. Se dá para fazer uma boa copa. Uma boa copa para uma muda. Então sempre analisar isso antes de cortar. Ter tudo bem higienizado, né? Eu digo assim, você passa sempre um álcool ali no estilete e tudo. Que a gente vai fazer como se fosse uma cirurgia. Vou tirar essa orquídea daqui. Orquídea chocolate, olha. Como é que está aqui? Começando. Vou colocar ela para o ladinho. Então vamos lá. Eu escolhi essa parte aqui. O que a gente vai fazer? Vamos começar o processo agora. A gente vai abrir aqui, olha. Com a... Com a... Isso. Você não vai afundar. Você vai simplesmente abrir aqui. A gente vai tirar aqui essa casquinha, olha. Eu estou fazendo isso na lua nova. Que é onde a seiva da planta... Olha, pega aqui um espaço de uns... Dois dedos. Um pouquinho maior que dois dedos. Estou fazendo aqui na lua nova. Onde eu sei que a seiva da planta está na terra. Então ela vai sentir menos. Então também é legal você olhar essa questão da luz. E aqui a gente vai descascar. Ó. Essa casquinha aqui é o que eu quero. Então eu vou abrir aqui. Tem cascas que saem fácil. Já outras enroscam um pouquinho. E já saiu quase tudo. Então a gente aqui tirou toda a casca, né? Ficou um pequeno espaçamento aqui. Essa é a preocupação que você tem que ter com a árvore. Então... Um bom espaçamento, olha. Deixou lisinho. É daqui que vai sair a raiz. Então a gente vai colocar uma terra aqui em volta, numa sacola. E vai simular isso para a planta. Que aqui vai precisar sair uma raiz. Essa é a ideia. Estimular isso. Com o enraizador fica muito mais fácil. Vamos lá, vamos colocar. Agora na segunda parte, a gente vai catar esse musgo. Aqui. Vamos encharcar bem ele. Musgo, você vai pagar... Eu paguei 5 reais num saco. Encharcar bem. Então vou colocar aqui nesse sacola transparente. Aperta bem. Espreme, ó. E vou fazer o teste aqui. O primeiro teste vai ser com o... Com as fargas. Como queira... Você coloca bem no saco aqui. E aí, feito o saquinho, é a hora da gente pegar o produto, né? O enraizador. Molhar um pouquinho aqui. É de uma cor azulada. E vou aplicar ele aqui na área. Que a gente fez o corte. Aí nós vamos para o saco, né? De as fargas que a gente fez. Vamos abrir um corte aqui no meio dele, ó. No meio do saco. Abrir um corte. Feito esse corte, a gente vai colocar aqui, ó. Em volta do galho. E fazer o máximo possível pra pegar tudo. Isso, ó. Pegar tudo. Toda a dimensão. Tá no água ainda? E aí, agora, vem um outro detalhe. Que é a fita crepe. Que a gente vai usar aqui. Deixar ele bem preso. Aqui, ó. Também. E aí, vamos passar a fita crepe em volta. Eu vi algumas experiências com garrafa. Eu vou testar depois que uma pede. E aí, eu vou vir com uma linha. E amarrar aqui pra não correr. Deixar bem firme. Passar bem essa linha em volta aqui. Porque a fita crepe pode ser que... Apodreça, alguma coisa. Isso aqui, a gente imagina com o resultado daqui uns dois meses, mais ou menos. Apertar aqui. Amarrar. Tiro o excesso aqui. E prontinho. Tá aqui a nossa alporquia. Fiz uma pequena aqui pra gente conhecer. O que acontece? A ideia é, com o tempo, a raiz começar a estourar aqui. Quando vai começar a estourar aqui, é o momento que a gente vai cortar ela, separar ela aqui do galho. E aí sim, levar ela pra um vaso e fazer uma nova muda. Agora eu vou fazer em vários lugares, vou fazer com terra, vou fazer várias brincadeiras e experiências aqui. Agora, um detalhe mais que importante que você tem que fazer. É um marcador. Comprar um marcador desse. Tem algumas fitinhas aqui, daqueles que usavam linha de telefone. Ou você pode pegar uma linha mesmo. O que acontece? Muito importante é a informação. Então, por exemplo, aqui a gente fez dia 28 do 02, fevereiro, né? Alporquia. Então, o que que é legal? Alporquia, limão, tai chi. Limão, tai chi. É muito importante você ter isso aqui identificado. Até pra controle seu. Então, você vai saber. Como, quando começar as raízes, aí você vai verificar qual é a data, quanto tempo levou. Tudo isso você vai ter um controle. Aí é melhor do que você fazer o negócio sem informação nenhuma. Depois você não sabe quando o tempo levou, quanto tempo deu. Então, fica aqui a plaquinha. Com identificação do qual o processo que eu fiz e qual a data. Vamos lá, vamos. E aqui eu já vou colocar o asfago com terra. O saco tá aqui. Vou abrir ele, né? Aqui o asfago com terra. E vamos adiar. Sozinho. É um pouquinho... Não é tão fácil. Aqui, como já pega sol, eu já estou colocando uma sacola. Processo bem simples. E no final, você vai escrever. Agora, aqui na minha jabuticaba híbrida, eu vou escolher esse galho. Ele não tá tão bonito. Não tá bem formado. Mas eu ia podar ele. Então, eu já vou fazer também uma porquinha nele também. Vamos lá. A posição aqui não tá muito confortável. E agora, aqui na terra, eu coloquei não só terra, mas eu coloquei também areia imune. Uma boa mistura. Já vai ser mais complicado. E essa é a ideia de você fazer aí no seu quintal, ao porquinha. Então, fiz algumas aqui, olha. Como essa. Aqui nesse limão. Na jabuticaba. No outro limão ali. Vou fazer também no pé de manga. Mas, primeiro eu vou dar uma podazinha nele aqui, que ele tá muito fechado. Mas depois eu mostro pra vocês. Pra quem conhece meu quintal, sabe que o espaço aqui é tudo. Então, eu não posso deixar uma planta invadir a área da outra. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado quando você for plantar. Em saber respeitar o espaço de uma planta com outra planta. Então, cada planta tem uma metragem que você tem que ter pra ela. Como eu não fiz isso aqui, então uma começa a invadir o espaço da outra. Então, eu vou controlando com a poda e forçando ela a subir. Quando o ideal, que eu diria pra você, é forçar ela a abrir. Entendeu? Então, vamos lá. A questão aqui é que nada é cortar pra cortar. A gente vai ter que analisar. Analisa a sua árvore. Ver que galho que você pode tirar. Ou que você não pode matar. Então, a gente tem que fazer uma poda ali, consertando, na verdade. Não cortar por cortar. Se ele procurar abrir uma luz aqui, uma claridade, você pode ver que tá bem sombreado aqui. Então, abrir uma claridade, ó. A gente deixou cair muito. E, ao mesmo tempo, deixar alguns galhos certos aqui pra tá sombido. Então, agora a gente já tirou um bom pedaço. Abriu uma luz enorme aqui. Você pode ver que o sol até bateu. Então, o galho é grande. Sim, o galho era enorme. Mas era um galho errado. Era um galho que ia ao encontro de outras árvores aqui. E tava mais fazendo sombra caindo do que ajudando, na verdade. Eu vou fazer um pouquinho nisso. Esse galho, eu já ia tirar mesmo, na poda. Então, pra não ficar perdido, eu vou fazer o porquê nele. Se você não tiver, igual eu já falei, não precisa passar. Então, eu fiz a abertura aqui. Fiz o corte. Deixar a pita crepe aqui no jeito. E aqui, agora, a gente pegou. Já coloquei um pouquinho do saco. Ó, já coloquei o saco aqui com musgo e terra. Como eu expliquei nos outros processos, envolvendo. Passei a pita crepe. Agora, eu vou amarrar bem aqui pra não sair. Só ficar perdido. Legal? Então, foi uma poda básica aqui. Pra entrada de sol. Olha como é que o sol tá batendo aqui agora. E, automaticamente, esse galho que vai sair, olha, nessa lateral inteira. Eu fiz uma oporquia aqui. É justamente pra dar como muda depois pra vocês, tá bom? Agora, o toque final, né? Após a poda. Passei um pouquinho. Um pouquinho de tinta latex. Aqui onde eu fiz os cortes, ó. E passar, pra não dar broca. Beleza? É isso aí. Curte o vídeo. E se inscreve no canal. E a gente vai dando as dicas aí pra aprender mais a mexer com o seu quintal. Legal? E aí, pessoal, ó. Mais um comentário aqui que eu vi agora. Quando você for podar, não se esquece de olhar a primeira árvore, tá? Olha o que eu achei aqui agora. Eu sei que ali tem um cacho de marimbondo. Mas eu achei um ninho de passarinho aqui agora. Ainda bem que eu não toquei nele. E vai ficar quietinho ali. Não vou mexer mais. Acabou. Acabou a parte de poda. Porque a natureza também tem que ter seu espaço, tá bom? E, ó. Fazendo uma poda geral aqui, ó. Dando uma limpada. Tirando os galhos menores. Aqui no limão. Todos os galhos que vão pra dentro eu tô tirando aqui. E encontrei mais uma coisa. Olha lá. Quer ver? Dois. Dois. A Vanessa podando encontrou mais um ninho de passarinho. Vamos ver aqui como é que tá. Mas se tu tá aqui não pode clamar, não. Tá. Ó que alegria. Ah, não. Fala sério. É só alegria, hein. Tem que bater uma foto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.